Uma mulher teve queimaduras do corpo por conta de uma explosão de gás de cozinha. Isso no apartamento em que ela mora, no Riacho Fundo 2. Olha o estrago. A explosão aconteceu neste apartamento que está sem o vidro, apenas com uma lona neste momento para proteção. Por conta do vazamento do gás, quatro janelas foram totalmente destruídas. Além da pia da cozinha deste apartamento e também a porta de entrada foi totalmente arrancada. Isso tudo aconteceu depois que ela desligou o forno elétrico na cozinha dela e, portanto, então, ocorreu esta explosão. Fomos acionados para atender uma ocorrência de vazamento de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, popularmente chamado de gás de cozinha. Ao chegar ao local, nossas equipes constataram se tratar de uma explosão causada por um vazamento do referido gás. Aqui embaixo, a gente pode ver, olha só, que ainda tem muitos cacos de vidro no chão. A gente pode até pegar em um aqui agora, olha só, para mostrar como a explosão foi forte. Uma explosão que, inclusive, assustou muitos moradores aqui neste condomínio, na QNN 22 do Riacho Fundo 2. A mulher de 44 anos, que foi atingida em cheio por esta explosão, foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte, com queimaduras de segundo grau no rosto, no tórax e também nas pernas, mas consciente e orientada. A perícia foi feita no local e os reparos agora são de responsabilidade dos donos. Nossa equipe entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para pegar dicas aí para que você de casa não passe também por uma situação como essa. Feche imediatamente o registro do botijão de gás, abra portas e janelas para que haja uma ventilação maior e o gás se dissipe mais rapidamente. Não acenda e nem apague nada. Do jeito que estiver, deixe, pois pode acontecer uma centelha que seja mínima se o ambiente já estiver saturado de gás e acontecer a explosão. E abandone o local, levando consigo os animais de estimação. E acione com prioridade o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193.